Me tira desse quarto de hotel e de todas as coisas que entram pela janela. Me leve pra longe, me leve pra longe das palmeiras, mais longe e perto das coisas mais macias. Me faça esquecer depressa os homens ruins, isto é, os que comem cebola crua. Me ensine tudo o que eu não aprendi. A cortar com a mão direita, a usar anel, a tocar piano, a desenhar uma árvore, a valsar. E me lembre do que eu esqueci, raiz quadrada, frações, latim, geofísica e navio negreiro de castrolos. Depois, me dê pelo bem dos seus filhinhos aquilo que eu não tenho há quase um ano. Carinho. De um jeito que eu não sei dizer como é, mas que há por aí. Ou, que pelo menos, já ouve. Destenha a casa. Deixe a noite entrar e juntos vamos nos resfriar. Espirra de lá, que o espinho de cá. Agora, cada um com a sua bombinha. Inalação, inalação. Lado a lado, sentemos os dois de perfil para o ventilador. Minhas mãos e as suas são de ninguém, entendido? Se interesse por mim e pergunte o que eu sei, que eu quero exclamar no mais puro francês. Come on to the world. De um jeito ou de outro, me tire daqui. Para Pérsia, Sibéria, para o Clube da Chave, para Marte, Inglaterra. Sem couver. Sem couver. Está vendo o retrato dos meus 20 anos? De lá para cá? Cansaço, pé chato, gordura, calvície. Fizeram de mim essa coisa ansiosa, insegura e com sono. Que pede a você no auge do manso. Não sai essa noite. Vai, fica comigo. Esperando que o sono me tome. E me mate. Me salve. E me leve. Por amor ao teu olhar. Assim seja. O contraponto da alegria daqueles tempos.